Olá divas e divas, tudo bom com vocês? Eu sou a Júlia do blog CriaDiva e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super especial que vai fugir um pouco do padrão que eu costumo fazer pra vocês e hoje eu tô até de cabelão, super cabelo novo aqui e também tô testando a iluminação nova porque eu tô gravando hoje de noite pela primeira vez eu nunca gravei a noite e eu tô testando uma iluminação que eu comprei então eu não sei se esse vídeo vai ficar tão bom mas eu espero que vocês gostem pra quem estiver curioso sobre meu cabelo essa é uma extensão de cabelo que eu usei já mostrei aqui pra vocês no vídeo anterior que eu ganhei essa extensão da loja Irresistible Me eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem que não assistiu e hoje pela primeira vez eu estou usando meu cabelão então eu vou mostrar pra vocês depois do final direitinho eu super amei o resultado e eu espero que vocês tenham gostado então comentem aqui embaixo quem gostou, quem aprovou cabelão ou quem preferia antes mas enfim, hoje eu tô aqui por um motivo super especial pra pedir pra vocês mandarem essa semana algumas fotos de vocês em comemoração aos meus 50 mil inscritos eu sei que 50 mil pra muita gente não significa quase nada mas pra mim, gente, é super especial ter alcançado 50 mil inscritos porque eu tenho apenas 10 meses de canal então eu acho que é um número bem bacana eu tô muito feliz de ter 50 mil inscritos e pra mim, cada um de vocês é super especial então muito obrigada de verdade a todos vocês por terem se inscrito no meu canal e quem ainda não for inscrito, essa é a hora de aproveitar e se inscrever então vamos curtir a homenagem que eu fiz pra vocês pra agradecer todo o carinho que eu sempre tive aqui no meu canal e é por isso que agora, então, esse vídeo é dedicado a vocês Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto